Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar, pega ela aí, pega ela aí, pra quê? Pra passar batom, de que cor? De violeta, na boca e na bochecha. Nunca entende essa música. Mas sempre, eu acho que existem uns 40 anos, uns 30, sei lá. Foi até regravar, pega ela aí, pega ela aí, pra passar batom, acho que era no tempo da, como é que chama? Aquela dança que tinha, lembra? Uns 30 anos. Lembra? Eu não lembro o nome. É, eu acho que é desse tempo essa música. Eu nunca entendi isso. Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Mas eu lembro o nome da música, o nome do ritmo, que fez sucesso na Europa, em todo lugar. É, pra pegar ela pra passar batom. Ai, que nojo. Pega ela pra passar batom. Ai, ninguém merece, né? Muito bem. A realidade assusta, mas deve ser enfrentada. Muito bem-vindos, muito bem-vindos, meus amores. Eu quero abrir o programa agradecendo o José Braganeto. José Braganeto, muito obrigado pela generosidade. Tava demorando, tava demorando. Ai, o taxizinho falou assim, eu vou fazer um viaduto em Paraguaçu, Paulista e Interessão. Pau, eu chamo de Erasmo Dias. Que a companheirada tinha pavor, porque também não tinha papa na língua. Falava tudo que pensava, era de direito. Ele é um ditador, eu já não sinto, ai que nojo. É nada. Ah, e aí o Supremo entrou. Tava demorando. Nossa, o Supremo tava sumido. Ai, perguntei os cinco dias. Pro taxizinho explicar. Taxizinho, você explicar assim. Vai lá, primeiro que eu preciso recarregar minhas energias com a direita. Que desde os 95 eu já perdi. Preciso tomar uma recarregada. E segundo, porque antes de eu explicar o nome do Erasmo Dias do Viaduto, vocês têm que explicar como é que vocês tiraram o ladrão da cadeia e ele virou presidenciário. A contagem pública do voto é meu direito pelo qual eu vou votar. Olha, o Silvestre é o único tucano que gosta dessa marchinha na minha onda. Tem voto, porque tucano nem fala sobre isso. O boca de veludo é você que eu retropeço. Contagem pública do voto tem que ter. Sem robalheira, vamos vencer. Nossa, aí a vampira brasileira, a ministra pediu... Que nojo! Simples assim. Eu sabia, olha, outra coisa foi o musical da Ritali. Já liberaram 5 milhões pra captar pra fazer o musical da Ritali. A companhia da Tata Feliz. Tem dinheiro. Eu acho que vai ter empresa dando e falando assim. Não põe meu nome. É só pra bater imposto. Mas não põe meu nome. A família ali, toda unida. Vai entrar 5 milhões pra fazer o musical. Só não gasta 5 milhões. É que eles estão fazendo aposentadoria. Porque não sabem o que vai acontecer no futuro. Já passaram 4 anos de seca. Aquela seca falando, não vai entrar nada. Não vê a raia que agora foi pra Europa com a família. Usou um pouquinho de dinheiro. Ai, graças a Deus, só podemos gastar. Bando de pilantras. É isso que você é uma produtora. Isso, mas sei lá o quê. Que já conseguiu 5 milhões pra fazer isso. A gazela gorda. A gazela gorda bateu o recorde de uso de voos da FAB. Vai com uma aranha, uma gazela gorda. É, ela acha que ela é uma andorinha. Muda de bicho. Muda de bicho. Se fosse um pouquinho mais magrinha, podia pegar até caramba do Tuiuiu. Ele falou, não, 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 não. E o Tuiuiu cantava a noite e dia. Alfredo Tuiuiu, Mato Grossense, Justino Búfalo, Marajoara. E se você não gostou, já sabe, vai tomar no Tuiuiu. Ai, eles querem tomar o avião da FAB. Putin, vem fazer uns 6 meses de governo aqui. Ai, não quero mais andar de avião. Não quero mais. Linhas aéreas, pregozinho. Vou ficar um, senhor. Linhas aéreas, pregozinho. Ai, caiu. Eu não vou andar mais chupinho. Eu só ando de chá. Retirinho que seja o bafumé. Aquele bode de macumba da cancha. Que a gente tem chama de Bambi. E me levando a carriolinha. Eu vou lá, Justino. Eu era criança. Passavam os pôneis na rua. Olha o tempo, hein? Isso aqui na MOC, hein? Não precisa você que era não. É, eu era criança. Deve ter 5 anos. Então, isso faz 55 anos. Isso. E eles passavam com o pônei e uma charretinha pequena, né? E a gente fazia foto. Eu achava lindo. Eu tenho, acho que eles fazem foto perdida por aí. Qualquer dia, só achar o almoço. E aí era assim. Eles só, quando lançarem a linha, o Putin chegar aqui e falar, Vamos fazer... Se inscrevam para usar jatinho da linha, as naírias pregozim. Não vai uns escrever. Eu só ando de charretinha. Gordo. Gordo. Porque se entrarem no avião, os quintos são reconhecidos, são vaiados. Porque é tudo corrupto, da cueca de todo mundo. E eles, entendeu? E eles, por que que fazem isso? Porque a... Colocou eles lá. E a gente fala que a contagem... Aí em Copacabana, a Loque, a Loque é o nome. A Loque, a Loca. A Loque, a Loque. A Loki foi fazer discurso Esquerdista Deu uma incentivada que não precisava muito É Aí a pivetada Dos morros vizinhos Ali já começou um mega arrastão Em Copacabana Ai, a Loki Esse mundo tá tão louco Né, a Loki Não sei quantos foram presos A carinha deles é uma graça Mais bonitinho que o outro Se trouxer aqui pro Padre Júlio Ele pega pra criar, ele adota Todos, vim de aninhos, rapazes Fortes, Padre Júlio Bonitinho, né Toma mais uma dose É ciência Toma mais um safanão É democracia companheira A dele safanão Levou uma Esperança Respeito Canta o hino, Fafa Ha, 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 ha Conta o voto, Binha Claro que não Não fale isso Não use meu nome Não, não, não E a selfie? Ah, e o Vaticano? O Vaticano falou assim Ah, eu quero entrar no Brix de observador Ha, 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 ha De espião O Brix Esse Papa Argentino Esse Vergolho Esse Vergolho É a O Vaticano É a selfie mundial Sabe a selfie Quando ele entra pra estragar Bolsonaro O Vaticano Entra pra estragar Aí eu vou lá Eu espiono Pra vocês Ha, 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 ha Jogada de mestre Na Rússia Pegou muitos países ricos Bem ricos E levou pra seu lado Pro Brix Ah, e os Estados Unidos Estavam É, certo Base Uma inveja Um recalque E a Rússia Porque vocês pensam que a Guerra Fria acabou Agora é que ela tá quente Tá aquela coisa assim Entendeu? Vum, 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 vum Dando soco Ai, gente Eu não gosto Diz E o Xandão O careca Quer fazer acordo Do 8 de janeiro O acordo dele é assim Você assume culpa De qualquer coisa Que eu quero que você assuma E tudo bem Olha, não vou falar O que você tem que fazer Até porque se eu estivesse preso Talvez até eu assinasse Falando sério Outro dia eu falei Ah, não assine Não assine Porque não sou eu que tô preso Então não é assim o papo Agora tem que ter uma anistia Tem, entendeu? Porque o que aconteceu ali Foi Entendeu? Nem eles sabem Porque eles estão presos Só quem sabe é o sistema O sistema que entrou com tudo Do amor venceu De entrega da Amazônia De tudo isso Só isso E precisava aprender Bolsonarista Simples assim E lá em Porto Alegre Fizeram o dia 8 de janeiro O dia do patriota Ai Ai o Supremo já entrou em cena Nossa, o Supremo Entra em cena em tudo E fala assim Não pode O dia do patriota Que ótimo Ia ser fazer o 8 de janeiro O dia do patriota Ai eles querem morrer Eles ficam com ódio Ai quando eles ficam com ódio Eu fico tão triste Aí a Michele A Michele Bolsonaro Ela virou Ela falou assim É Me joias Me joias Ela virou trend No Twitter Por causa dessa palhaçada Joias Porque as joias Porque as joias Porque as joias É Ela virou Ela falou assim Eu vou querer lançar Uma grife Me joias Me joias A companheirada E a mídia corrupta Corrupta Exigindo Que é Moralista E a mídia corrupta É bem moralista É que nem o Tarcísio Mantendo a cultura A esquerdalhada Na TV Cultura Que é um viziquinho Aquilo Agora eu vou dar o nome De Erasmo Para o viaduto Para ver se eu limpo A minha barra E o Brasil Tem recorde De empresas Endividadas Ou quebrando Olha que notícia Precisava Precisava disso Linhas aéreas Pregosim Linhas aéreas Pregosim Made em Brasil É Eu quero Agradecer Quero agradecer Olha 75% Dos empréstimos Feitos Para países Companheiros Beneficiaram A Odebrecht Sabe como funciona Eles tem mania De emprestar dinheiro Para pobre E corrupto Como eles É Então o que eles fazem Eles mandam Para a África Para que eles Sabe Angola É a menina Dos olhos É o mais corrupto De todos Isso Aí eles mandam Muito Muito Dinheiro Entra o dobrecht Depois dá dinheiro Para todo mundo Tanto lá Quanto cá Para a companheirada Entendeu Para a turma da cueca Para a turma da E a gente fica assistindo E ninguém Pede explicação Aí vai pegar E vai falar Do viaduto E em Cuba Não tem Mais dinheiro É Não Nunca teve Mais dinheiro físico Então acima de 20 dólares Só digital É mas quem ganha 20 dólares Lá só As artistas Acima de 20 dólares O sonho deles É criar uma boa Ruanê Para lá Para quem vai pagar Eu quero agradecer Muito obrigado Por vocês estarem aqui Muito obrigado Por tudo Se você gostou Quisera e puder Contribua com o meu canal O meu pixel Mesmo que o meu e-mail Que você pode falar comigo É Contatodeopouso Arroba gmail.com Contatodeopouso Arroba gmail.com É o meu pix Se quiser saber A conta bancária Manda um e-mail Que eu mando O número Para você Tá bom Caso você não tenha Ou não goste De usar o pix Mas queira contribuir Dada para os íntimos Está no ar É o melhor complemento Que tem Para este vídeo Que eu faço aqui Muito obrigado Por tudo Eu quero Como sempre Com orgulho E devoção Eu quero agradecer Zenith Silvestre Minha guia Claudinho Leite Muito obrigado Vocês Confiaram a este canal O talento de vocês Isso não é pouco É muito Sempre lhe serei grato Lhe serei grato Muito obrigado Aos médicos Meus amigos Que nunca se venderam Aos laboratórios Muito obrigado A vocês De coração Obrigado a você Que está aí Que já abraçou A contagem pública Dos votos Nada de voto auditável Esqueça isso Contagem pública Dos votos Muito obrigado Grande beijo Ai, ai, ai Que nojo Fui Muito obrigado Por tudo Até a próxima Até amanhã Se Deus quiser Ele há de querer Tchau